Música Termômetros marcando quase 40 graus com sensação térmica chegando aos 50 é uma realidade no verão carioca. O sol é importante para a saúde, a gente sabe, mas é preciso ter muito cuidado com o excesso da exposição solar. Seja na praia, piscina ou até mesmo só dando uma caminhada na rua, se expor ao sol pode trazer riscos para o nosso corpo, em especial para a nossa pele. O Instituto Nacional do Câncer registra cerca de 185 mil novos casos de câncer de pele todos os anos. O melanoma, que é o tipo mais agressivo e letal deste tipo de câncer, tem mais de 8 mil casos anualmente e a maioria ocorre em decorrência desse excesso de exposição aos raios ultravioletas. Por isso, num país tropical como o Brasil, com alta incidência solar durante todo o ano, a proteção e o cuidado são fundamentais. No Alerj Debate de hoje, vamos saber mais sobre os sintomas, formas de prevenção e os tratamentos do câncer de pele. Para isso, eu recebo o Oncologista da Rede DOR e membro da Sociedade Brasileira e Americana de Oncologia, Daniel Busse, e também a médica dermatologista e supervisora do Ambulatório de Cirurgia Dermatológica da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Luísa Dalmeida. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos ao Alerj Debate de hoje. Eu começo a nossa conversa, então, com o Dr. Daniel. Dr. Daniel, como eu falei aí, o Instituto Nacional de Câncer tem aí um registro alto do número de câncer de pele. É um câncer que, às vezes, pode passar despercebido, né? Muita gente, às vezes, não dá tanta importância. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a detecção desse câncer de pele, né? A gente também falou aí na abertura que existem os tipos, tipos de câncer, né? Queria que o senhor diferenciasse esses tipos também pra gente. Obrigada, seja muito bem-vindo. Olá, Priscila. Primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Falando sobre um tema super importante, super relevante, né? Câncer de pele é o tumor mais comum, né? Então, acho que esse é um tema super relevante. Quando a gente fala nos outros tumores, a gente fala dos outros tumores sem ser câncer de pele e não melanoma. Então, a gente tá falando aqui de um tumor super importante e que a prevenção realmente faz diferença, né? Conta a sua primeira pergunta em relação ao que muda, né? O que chama atenção pra uma pessoa pra ela procurar, né? O dermatologista. Acho que o primeiro recado é que qualquer mudança numa pinta que a pessoa vinha tendo, uma pinta que começa a coçar, uma pinta que cresce de tamanho, uma pinta que começa a sangrar, uma pinta que surge de modo novo, de modo diferente, isso é muito difícil, isso ser descartado simplesmente por uma base de formação sem um exame dermatológico. Então, qualquer sinal de suspeita pra uma lesão diferente na pele deve levar a pessoa a procurar um dermatologista. E não só num sinal de suspeita, mas também, enfim, pros cuidados usuais, né? As pessoas que têm muitas pintas, as pessoas que tiveram múltiplas queimaduras solares, pessoas que têm a pele muito branquinha também, tem maior propensão a desenvolver esse tipo de câncer. História de câncer de pele na família, história de melanoma é uma história importante. Então, se tem casos de melanoma na família, são pessoas que devem passar rotineiramente ao dermatologista, né? No dermatologista. Então, seria esse o primeiro recado que a gente queria dar. Sim. Então, pra chegar, no caso, até o senhor como oncologista, como o senhor acabou de falar, tem que passar no dermatologista inicialmente pra fazer essa avaliação, né, doutora Luísa? A senhora aí tem o primeiro contato com esses pacientes. Eu queria que a senhora explicasse, o doutor Daniel já pontuou, né, algumas dessas características que podem chamar a atenção do paciente, mas eu queria que a senhora explicasse de forma um pouquinho mais abrangente das características que podem chegar, né, enfim, cicatrizes, enfim, sintomas na pele que podem levar a esse câncer de pele e também diferenciar os tipos. Porque nem sempre a pessoa precisa ficar muito assustada, né, com uma certa pinta, não necessariamente aquilo vai ser uma questão muito agressiva, né? É, então, primeiro eu queria agradecer por vocês terem me chamado pra participar, pra falar de um assunto que eu gosto muito. Então, vamos começar, assim, dividindo. Tem o melanoma e tem os cânceres de pele não melanoma. Os cânceres de pele não melanoma são dois principais, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. E o primeiro contato, né, do paciente geralmente é comigo, e aí depois, se necessário, eu vou encaminhar pro oncologista, tá? O melanoma, ele tem normalmente, na grande maioria das vezes, ele é uma pinta. Ele vai surgir como uma pinta. Inicialmente ele vai ser uma pinta normal, por assim dizer, depois ele vai ser uma pinta que vai adquirir características diferentes. Existe o caso do melanoma sem pigmento, que é o melanoma melanótico, que aí ele não vai ser uma pinta. Ele vai ser uma bolinha rosa, mais vermelhinha, tá? No caso dos cânceres de pele não melanoma, que é o basocelular e o espinocelular, eles são geralmente uma manchinha mais vermelha, né? Pode ser um machucadinho que não cicatriza, pode ser uma pintinha vermelha altinha que tá ali e não tá fazendo nada, porque geralmente o câncer de pele não dói. Às vezes ele pode sangrar quando é manipulado, ou até espontaneamente, e para de sangrar e fica ali, só não incomoda, não dói, não nada. Ele só tá ali crescendo. E cresce devagar. Por isso que chama atenção, no caso, assim, às vezes pode passar despercebido, né, doutora? Justamente por não sentir dor, às vezes pode ser um local que a pessoa não consegue ver rapidamente, né? Na maioria das vezes, os não melanoma, eles vão crescendo devagarzinho e ficam ali alguns aninhos antes da gente chegar. Olha, são anos. Pode ser anos, mas ele geralmente, como crescem devagar, eles ficam pequenininhos. A gente consegue detectar ainda pequenos. Mas às vezes tem seis meses, um ano, dois anos. E mesmo assim, eles podem continuar pequenininhos. Não necessariamente eles vão crescer e ocupar muito espaço. Então vamos lá, doutora. O paciente chegou, tem ali uma pinta, uma mancha, enfim, alguma lesão ali na pele que a senhora avalia. E aí, existem, então, dois tipos. O câncer, o melanoma, que seria um pouco mais agressivo, né? E tem o carcinoma, que existem dois tipos. E aí, a partir desse diagnóstico, né? É carcinoma, é benigno, é maligno? Como que é, qual o encaminhamento desse paciente a partir do momento que é diagnosticado, que há ali um tumor? Então, vamos voltar um pouquinho. Antes, assim, é importante que o paciente vá todo ano ao dermatologista. Porque, como eu falei, vai crescendo devagarinho e, assim, uma vez ao ano, se a gente olhar, a gente consegue diagnosticar. Ou por uma lesão nova, ou por uma lesão que adquiriu alguma característica suspeita, tá? Expondo-se ao sol ou não. Porque você, hoje, está se expondo ao sol, mas você pode ter se exposto na adolescência, quando criança. Então, todos os cânceres são dependentes de exposição solar cumulativa. Então, é importante a avaliação anual. Então, assim, chegou pra mim um paciente com a... Eu suspeitei que aquela lesão é um câncer de pele não melanoma. Eu vou fazer uma biópsia pra diagnosticar qual subtipo daquele câncer, se ele é um base celular, um espino celular. E aí, a partir dessa biópsia, dependendo do que seja, a gente vai... Eu posso ter tirado tudo na primeira biópsia, ou a gente pode ampliar um pouquinho e tirar mais... Tirar mais margem, né? Com mais margem. Geralmente, no base celular e no espino celular, eu não preciso do doutor Daniel. Ainda bem. No melanoma, a gente suspeitou, a gente vai biopsiar. E aí, dependendo do grau de invasão, aí eu vou encaminhar pro doutor Daniel. Certo. A senhora tocou num ponto importante, que é a questão da exposição solar, porque a gente tá aí, né, nesse calorão do Rio de Janeiro, né, muita gente indo pra praia, e a gente vai entrar nesse ponto aí também da prevenção desses cuidados. Mas a senhora falou que, às vezes, uma pessoa mais adulta, lá pros seus 50 anos, começa a ter uma alteração, né, um tumor de pele. Mas esse é o sol lá da adolescência, lá da criança. Ou seja, o cuidado tem que ser realmente desde pequenininho, né, doutora? Tem. Isso é muito comum no consultório. Aquele patente que chega pra gente com bastante fotodano, a gente chama pele que tá machucada pelo sol, né, que tem dano solar, a gente fala fotodano, que tem bastante fotodano, mas ele fala pra mim, poxa, mas eu tomo sol com protetor solar já tem mais de 20 anos. Aí eu pergunto, mas e na adolescência? Ah, na adolescência eu passava bronzeador, passava tudo que tinha. Ficava lá fritando. E ficava lá, coarando no sol. Aí você entende que o sol de hoje vai cobrar o pedágio daqui a muito tempo. Então é muito comum. Pois é, vamos então falar desses cuidados que a população tem que ter. Porque não é só em dia de sol, né, doutora e doutor Daniel? Não é só em dia de sol que precisa do protetor, do chapéu, do óculos. Como que é esse cuidado diário? O que vocês orientam, né, desse cuidado diário? Um cuidado básico, né, tanto em relação à despesa financeira, quanto também à questão de rapidez do tempo, né, que as pessoas têm hoje. Aquele cuidado básico que você acorda, como que é esse cuidado que as pessoas têm que ter pra se prevenir de forma prática? Então, primeiro o protetor solar é a nossa maior arma contra o câncer de pele, porque prevenindo a gente consegue não ter o problema no futuro. Vai ter paciente que tenha genética, que aí é um pouco mais diferente. Mas, assim, na maioria das vezes, no mínimo a gente vai diminuir a chance de ter. Então, assim, o protetor solar tem que ter um fator de proteção no mínimo de 30, porque a partir desse fator existe pouca diferença entre a quantidade de proteção solar que você ganha, mas a partir de 30 já é um bom protetor. E tem que, o importante é que tem que passar uma quantidade adequada, né? Principalmente quando você vai se expor ao sol. Quando você vai se expor ao sol, existe uma regrinha que eu acho boa e prática, que foi publicada pelos americanos. E, assim, a gente, quando fala de queimada, grande queimada, eles dividem o corpo em várias regrinhas, é uma regrinha dos nove, né? Isso é 9%. Aí cabeça e pescoço, 9%. Um braço, 9%. Outro braço, 9%. Parte de cima do tórax, 9%. Parte de cima do 9%. Barriga, 9%. Parte de baixo do dorso, 9%. Perna, coxa direita, coxa esquerda. Perna e pé, perna e pé. Então, assim, aí a gente, se eu falei tudo certinho, eu cheguei aos 99%. Então, assim, é dois centímetros, dois miligramas por centímetro quadrado. E isso dá dois dedinhos, duas pontinhas de dedo. Pra cada, pra cada 9%. Então, assim, se você vai passar só no rosto, é um dedinho. Pescoço, outro dedinho. Braço, dois dedinhos. Aqui, dois dedinhos. E aí, esses 9%, a cada 9%. Então, essa é uma boa regra pra você usar, pra você saber mais ou menos se você tá aplicando a quantidade correta. Tem que ter muito cuidado nos dias de nublados, porque você olha, não tá sol, não fica tão quente. Geralmente, tem um ventinho. E aí, você acha que tá tudo bem. E é nesse dia que você tem a queimadura, geralmente. Se você lembrar, na sua vida, você se queimou, geralmente, no dia que não teve sol. Porque você se preocupou um pouco menos, né? Porque quando você tá no sol, fica quente, fica abafado, fica aquele... Você tem aquela sensação de pele queimando. Mas no nublado, não. No nublado, tá tudo amável. E tá lá o raio verde fazendo o trabalho dele de queimar você e ficar... E fazer a queimadura solar. É, às vezes, vai ali na praia, não tá aquele sol rachando. Ai, que temperatura agradável. Tá batendo um ventinho, mas tá comando, né? Esqueça até de passar o protetor solar e reaplicar de duas em duas horas. E sempre que vai, sua muito ou faz, ou entra na água. Então, se tá praticando algum esporte, protetor solar. Chapéu e óculos escuros, doutora. Chapéu e óculos escuros é importante. Porque existe o melanoma ocular, que já não é comigo, né? É com oftalmo e com o doutor Daniel. E chapéu, principalmente, para os pacientes que têm alguma rarefação do cabelo. Algum tipo de alopecia. Porque o couro cabeludo também queima. As pessoas acabam esquecendo dessa parte também. Orelha é importante também. Orelha queima. Pois é. Doutor Daniel, a doutora Luísa falou aí desses primeiros cuidados. E primeiras atenções médicas que o paciente recebe. Mas aí, chegou no caso de chegar até o senhor, né? De precisar de um tratamento mais profundo, mais prolongado. Como que se dá esse primeiro tratamento? Depende, obviamente, do grau de agressividade desse tumor. Como que é essa primeira avaliação? Então, realmente o que a Luísa falou. A maioria dos pacientes com câncer de pele não precisam de oncologista, tá? E o oncologista gosta muito de dar notícia para o paciente que ele não vai mais precisar de oncologista. Com certeza. Mas, por exemplo, nos casos de melanoma, principalmente nos casos de melanoma. Os tumores não melanoma, que é o vasocelular e o escamoso, o carcinoma, né? Geralmente são tumores que crescem, que ficam grandes. Todos os cânceres de pele têm um risco de sair da pele e ir para outro órgão, né? Isso é uma informação. Mas, geralmente, esses outros tumores, sem ser um melanoma, eles crescem muito e ficam muito evidentes, né? Muito visíveis, grandes, invadem. Às vezes fazem úlcera na pele, alguma ferida importante, antes de sair da pele e ir para outro órgão. Então, geralmente, são tumores que são descobertos de modo cedo, né? De modo precoce, porque o paciente procura o dermatologista por conta dele. Mas o melanoma, ele tem uma peculiaridade que, às vezes, o que se vê é pequeno, mas, eventualmente, você tem mais coisa além daquilo. Ainda sabendo que a maioria dos melanomas não sai, fica restrito, é descoberto de modo precoce, é descoberto de modo cedo. Em sua maioria, são pacientes que vêm uma, duas vezes no oncologista e depois a gente fala com ele que ele pode seguir o seu acompanhamento com o dermatologista, com a dermatologista, sem problema nenhum. Mas, existem alguns casos que a gente, enfim, pela agressividade do tumor, né? Se o tumor, por exemplo, pega os linfonodos, né? É um dado, por exemplo, que a gente tem. A gente tem linfonodos no corpo todo, né? Por exemplo, quando a gente tem uma dor de garganta, a gente sente os linfonodos aqui aumentados na garganta. E essas são estruturas, né? São órgãos que, às vezes, o melanoma, quando sai, preferencialmente, ele começa por ele. Então, indicam um grau de maior risco desse melanoma ir para outro órgão. Então, são coisas que a gente avalia quando a gente recebe um paciente que ressecou o melanoma. O oncologista, ele pega o paciente já diagnosticado. Acho isso uma informação importante. Quem faz o diagnóstico é o dermatologista. E aí, o dermatologista vê o quanto ele precisa ressecar. Eventualmente, ele precisa tirar uma área ao redor da pinta também para garantir que o tumor foi todo retirado. E diminuir essa chance do tumor voltar futuramente. E também ver se, por acaso, não tem que avaliar algum linfonodo ao redor, dependendo da extensão, da profundidade desse melanoma, do tamanho dele, de quanto ele vai para baixo da pele, da profundidade dele. Uma vez que a gente vê isso, a gente avalia se precisa fazer algum tratamento para evitar a recorrência do melanoma. Acho que isso é a avaliação mais importante do oncologista do momento que ele pega esse diagnóstico. Ou seja, o melanoma está restrito à pele? Foi todo retirado? E se foi todo retirado, tem alguma coisa adicional que a gente pode fazer para prevenir a recorrência? Para evitar que no futuro esse melanoma volte em algum outro órgão fora da pele? Então, isso é uma coisa que a gente avalia nessa consulta, nesse primeiro momento que o paciente chega para a gente. Sabendo que a maioria dos casos, na maioria dos casos, não precisa de nenhum tratamento adicional. Mas essa é a avaliação inicial do oncologista que a gente faz. Ou seja, doutor, é um câncer que tem cura? É um câncer que tem cura. É um câncer que tem cura e, dependendo do tipo, do tamanho, se tem algum linfonodo adicional que foi acometido ali perto, que é algum linfonodo que as células do melanoma saíram, também tem alguns tratamentos que a gente faz para prevenir essa recorrência. E antes desses tratamentos seria a cirurgia, no caso, inicialmente, para essa retirada? Sim. O primeiro passo é a cirurgia. E o diagnóstico? Antes de tudo, é o diagnóstico. O diagnóstico vem do dermatologista. Certo. Agora, doutor, quais são... Doutora Luísa também depois pode complementar. Quais são as principais regiões do corpo que... No senhor, vou focar no melanoma, né? Quais são as principais regiões do corpo que aparecem, que vocês diagnosticam esse tumor? Luísa, quer falar? Então, do melanoma, ele pode pegar qualquer lugar do corpo, na verdade. Inclusive, nem se excite o primário de pele, tá? Às vezes, tem melanoma que começa no estômago, tá? Mas, assim, normalmente, a gente vê um melanoma no dorso, na parte posterior da perna da mulher, né? No dorso no homem, na parte posterior da perna da mulher. A gente vê muito paciente mais idoso no rosto, tá? Que é um tipo de subtipo de melanoma. E também tem melanoma ungueal. Melanoma do aparelho ungueal. Ele aparece como uma manchinha na unha, tá? Uma manchinha ou vermelha, ou uma manchinha castanha ou preta, né? Então, também, isso é importante falar do melanoma ungueal. Que pode ser na unha da mão, mas é mais comum no halo. Na unha do dedão do pé. Isso que a Luísa falou é super importante, que assim, não existe um lugar que a gente vira e fale Ah, se tem uma pinta aqui, provavelmente não é um melanoma. Não existe isso. Acho que essa informação pode aparecer na perna, pode aparecer numa área que, apesar dessa relação com a exposição solar, pode aparecer numa área que, no dia a dia, não fica exposta. Na planta do pé também. Olha só. Ou seja, nada deve ser ignorado, né, doutores? Tudo precisa ser investigado, qualquer alteração. Procure um dermatologista, faz uma avaliação inicial. Porque, como vocês estão falando, na maioria dos casos, é uma questão que é tratável de forma fácil, né? De forma rápida. Então, não custa nada fazer esse primeiro atendimento, né? Quando a gente fica na dúvida, se o paciente está na dúvida, é como o Daniel falou, não tem nada melhor pra gente do que dar o diagnóstico. Olha, tá tudo bem. Exatamente. A gente adora falar isso. A gente não quer o problema. A gente gosta de cuidar do problema. Mas a gente, a nossa maior felicidade é dizer que não tem problema. Então, tá na dúvida, tá achando que aquela pinta tá esquisita? Tá achando que aquela lesão, que não é uma pinta, mas você não sabe muito bem o que é? Tá achando estranho? Procure um dermatologista. Qualquer um vai ficar muito feliz de dizer que tá tudo bem. E se não estiver tudo bem, ela vai saber te encaminhar pra resolver o problema. Com certeza, doutora Luísa. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Vou continuar essa conversa super bacana com vocês. Você que tá acompanhando a gente, não sai daí não. A gente volta já já. A gente volta já. Obrigado.